O diretor institucional do programa Viva Leite, Marco Vignoli, se reuniu na Câmara Municipal em Barretos com o prefeito Guilherme Ávila e representantes de mais de 18 municípios para assinar a renovação do convênio do programa Viva Leite. Esse é o maior programa estadual de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil. O projeto Viva Leite é um projeto que tem 20 anos de existência, criado com o ex-governador Mário Coves, identificou a importância de investir na indústria paulista do leite. Então ele incentiva, de um lado, os pequenos produtores de leite através de cooperativas, os fabricantes de leite, principalmente os paulistas. Por isso que entrega um leite chamado barriga mole, o leite líquido mesmo, o leite em pó. E do outro lado, ele beneficia as crianças de seis meses a sete anos de idade que precisam ter uma segurança alimentar maior. A gente está falando aí de crianças numa faixa de vulnerabilidade social. Crianças que tenham uma família com uma renda familiar abaixo de dois salários mínimos. A gente tem aqui na nossa região 5.509 crianças através desses convênios social renovados hoje. Os 19 municípios da DRADS, de Barretos. E com isso a gente melhora desde o desenvolvimento dele até a chegada dele na escola. A gente pressupõe que com sete anos de idade ele já ingressa na escola e daí ele tem a merenda, ele tem outros fatores que possam ajudar no desenvolvimento alimentar dele. Na região de Barretos serão distribuídos 82.635 litros de leite ao mês, beneficiando 5.009 pessoas. O investimento estadual é de mais de 2 milhões de reais somente para o abastecimento dos 19 municípios, que integram a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Barretos. Está investindo um pouco mais de 8 milhões de reais por ano nesse projeto do leite. Com isso a gente tem periodicamente o acompanhamento antropométrico dessas crianças através das prefeituras. É isso que a gente pede de contrapartida, que eles possam acompanhar o crescimento dessas crianças. Então as Secretarias de Saúde fazem isso. E a gente tem também a questão de que o Viva Leite é uma porta de entrada para os outros projetos. Se a gente tem projetos como o Bolsa Família, o Vale Gás, projetos que antigamente eram vistos como benefícios, mas que hoje são direitos. Então são direitos do Estado que o Viva Leite faz com que as pessoas sejam identificadas para o Estado. Elas entram dentro de um cadastro chamado Cadastro Único e com isso eles têm acesso a cada vez mais direitos que são deles. Um programa importantíssimo, um programa de garantia alimentar, de segurança alimentar do Estado de São Paulo. O maior programa estadual de fornecimento de leite pasteurizado para a população. Na região de Barretos são 5.500 crianças que recebem esse benefício. Um investimento de quase 200 mil reais por mês, total de 2 milhões de reais que o governo do Estado investe na cidade de Barretos e na região para poder dar garantia para essas crianças até 5 anos e 11 meses. Principalmente aquelas que têm uma renda familiar até um quarto de salário mínimo. É um programa importante, complementar para a assistência social em parceria com a saúde. E eu faço questão de vir assinar o convênio sempre, a renovação, porque é um programa importante para as nossas crianças. Na ocasião, o prefeito Guilherme Ávila confirmou a construção do restaurante Bom Prato nas proximidades do Hospital de Câncer, que deve ser inaugurado neste ano. Vamos aqui da Câmara até o terreno em frente à Fundação Piu Doze, onde nós vamos instalar um restaurante Bom Prato em parceria com o governo do Estado. Vai ser um Bom Prato, talvez Bom Prato, que vai mais servir refeições de todo o Estado de São Paulo. Você pode perguntar, mas e na capital? Só que na capital eles têm um limite de atendimento e aqui nós vamos atender toda a cidade de Barretos, a região mais carente também ali dos predinhos do Luiz Espina, do Nilton Siqueira Sopa, do José Faleiros, também os bairros do Pedro Cavallini, Nadir Kenan, ECECAP, e também as pessoas que vêm de outras cidades para poder fazer um atendimento na Fundação Piu Doze. O projeto Bom Prato, ele que atingia até então cidades de até 200 mil habitantes, agora vêm para cidades que têm menos de 200 mil habitantes, mas têm uma característica muito especial, assim como tem em Barretos. Elas são um polo de medicina, elas atendem gente num número muito maior do que esses 200 mil habitantes. Então com isso o governador Geraldo Hácon identificou essa população flutuante que gira aqui em torno do Hospital de Câncer de Barretos, que assim como o primeiro Bom Prato da Saúde, que a gente chama Bom Prato da Saúde, foi feito na cidade de Botucatu esse ano, o segundo é aqui em Barretos. Então é uma vitória importante para a cidade, uma vitória importante para toda a região, que com isso possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que são da região, que são do estado e são na verdade do Brasil inteiro. Obrigado, né?